Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, peço licença para falar com você e vamos então à reflexão feita em cima da pergunta dele que diz assim, as pessoas reclamam das coisas que elas mesmas aplicam, exemplo, descompromisso nas frases independente, PA, amizade colorida, pega, só um negócio, nudes infantil, por que será de tanta imaturidade social? Valeu, André. Ô, meu querido, eu que agradeço pela sua participação. Então, veja bem, imaturidade social, eu acredito que nós vivemos, como já dizia Bauman, nós vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar. Então, o grande problema é quando essa coisa dessa instantaneidade, dessa rapidez, quando ela começa a ser aplicada nas nossas relações humanas, então isso é um pouco, um tanto quanto complicado, quando não só a instantaneidade como a descartabilidade. Então, as coisas são instantâneas e descartáveis, instantâneas e descartáveis. Isso, quando é para a internet, é ótimo. Quando você vai tomar uma injeção, a seringa tem que ser descartável, a agulha. Então, nós vivemos no mundo descartável e da instantaneidade. Para as coisas isso é ótimo? É. Agora, quando a gente quer que as nossas emoções sejam instantâneas, as pessoas estão vivendo emoções instantâneas, elas se apaixonam instantaneamente, elas amam instantaneamente e elas terminam instantaneamente, trocam instantaneamente. Então, nesse sentido que a gente tem que ficar esperto, por causa que a gente começa a fazer com que as nossas emoções sejam produzidas igual à produção dos bens de consumo. Você pega um iPhone, aí é iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, e você tem um celular na sua mão que supre todas as suas necessidades. Só que lançou um novo, eu preciso, eu preciso trocar, porque ele tem uma câmera a mais, porque ele tem, entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a hora que isso começa a invadir as nossas emoções, os nossos comportamentos e a gente começa a viver dessa forma também, é instantânea e descartável, então a gente tem que ficar esperto. Agora, quando você diz como se, só precisa tomar cuidado, por quê? Parece que PA, amizade colorida, pega, né? Como se tudo isso representasse uma grande imaturidade. Olha, eu acho que imaturo é a pessoa ter esse comportamento e não assumir isso, aí eu acredito que é imaturidade. Agora, quando a pessoa, ela assume isso, por exemplo, olha, sei lá, a pessoa poderia dizer, eu tô numa fase só de dar uns pega. Gente, eu não quero me, sabe, me comprometer, assumir um compromisso sério agora. Então, você tá vendo que eu entendo que essa pessoa, ela tá tendo maturidade para assumir isso, porque senão a gente cai nesse risco de achar que só quem quer compromisso sério é que tem maturidade. Não, tem gente que pode não estar numa fase para compromisso sério. Então, eu tenho que ter maturidade para assumir isso, assim como eu tenho que ter maturidade para poder expressar e verbalizar isso. Afinal, amanhã eu vou conhecer alguém e aí eu, isso que eu considero imaturidade, eu sei que eu não sirvo para relacionamento sério nesta fase na qual eu me encontro, só que eu não falo isso para a pessoa. Eu fico criando toda uma estrutura, fico criando todo um negócio. Deixa eu só te dar um exemplo. Um dia, uma conhecida minha, não é nem amiga, mas ela contou um negócio para mim que eu fiquei impressionado. Ela estava no Tinder, esse aplicativo de encontros e tal, e aí ela viu a foto de um cara, ah, vou dar like aqui, vou curtir. Curtiu e aí, pum, deu a combinação dos dois. Aí, minutos depois, já veio a mensagem do cara. Aquele like que você sempre esperou. Ih, já começa com essas melações. Começou com melação, logo no começo, fica esperto. Bom, aí trocaram o WhatsApp e começaram a conversar no WhatsApp. Enfim, deixa eu só resumir a história aqui. Aí o cara, nossa, enchi a bola dela porque você é linda, porque você é maravilhosa, porque isso, porque aquilo. E a sua vida amorosa? Ela perguntou para ele. Ah, minha vida amorosa está, tipo, parada faz dois anos. Nossa, dois anos? É, dois anos que eu nem beijo ninguém. Ela já começou a achar estranho. Dois anos que você nem beija ninguém, não, nem consigo. Eu fiquei muito traumatizado por causa do meu relacionamento anterior. Pá, 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 pá. Bom, aí, bom, se ele está falando que dois anos ele nem beija, pressupõe-se também que, então, dois anos que ele não transa. Certo? E ele falou que, não é, imagina que, então, eles podiam se encontrar, que a última coisa que ele queria era sexo. E pá, pá, pá. Bom, gente, então, depois de conversarem muito, ela se encontrou com ele. Ela começou a achar estranho porque, depois que eles foram para o restaurante, jantaram, ele começou a entender que gostaria de levar ela para a casa dele. Mas, olha, por isso que eu falo, ela foi ingênua porque ela pensou assim, não, tudo bem, eu acho que é porque nós acabamos de comer e ele quer conversar. Ou que seja, dar uns beijos, alguma coisa assim, mas ela nunca imaginou que ele quisesse sexo por tudo aquilo que ele falou. Toda aquela história, tudo aquilo. Bom, ela foi, então, para a casa dele. Meu bem, não deu outra. O cara já avançou de uma tal forma, aí ela, não, é, a gente, eu não, tá sem camisinha, não, eu tenho. Foi lá, abriu o armário, sabe, pegou, tipo, o rolo de camisinha e ela já começou a pensar, tipo, dois anos sem beijar ninguém com tudo isso de camisinha aqui? Pra quê? Então, vocês estão entendendo? Gente, o negócio é o seguinte, o cara criou, bom, só pra finalizar a história, eles transaram e ele nunca mais entrou em contato com ela. Aquele like que eu sempre espero, aquele não sei o quê, se é a pessoa mais linda, meu Deus, como eu esperei que você desse um like, que você me curtisse, que não sei o quê. Vocês estão entendendo o que eu falo de isso? Isso sim é uma tremenda de uma imaturidade, porque eu preciso criar toda uma fantasia, criar todo não sei o quê, pra poder sair com alguém. Eu tenho que mostrar que eu sou um mocinho bonito. Cara, pra quê? Deu like lá, gostou, se curtiu, ok? Mas eu não tenho intenção de relacionamento, eu não tenho... Não fala, não precisa ficar criando todas essas fantasias, todas essas coisas. Esse é o grande problema que eu vejo. Agora, eu considero realmente maduro quem então assume isso. Eu não tô numa fase pra relacionamento, eu tô numa fase só de dar umas curtidas, sabe? Uma pegação, ou eu vou ficar só como um, né? Ah, vou ficar só como um peguete. Se você quiser, tudo bem, porque eu não quero compromisso sério. Não quero, não tô afim de compromisso sério. Então tá, ué, se essa é a sua fase, que bom que você disse isso, porque eu quero compromisso sério. Bom, se eu quero compromisso sério, você não quer compromisso sério porque não é a sua fase, não vai ser legal pra mim. Se nós continuarmos saindo, vai ser legal pra você, mas não vai ser legal pra mim, porque eu vou começar a projetar expectativas em você, coisas, expectativas estas que você não tem. Da mesma forma que você sai comigo, você tá saindo com uma outra, porque você não quer compromisso sério, você não quer... Então, isso é maturidade suficiente, tanto de uma parte quanto da outra. Tanto da parte daquele que fala que não quer compromisso, e ele tem maturidade pra assumir isso, quanto da parte daquela pessoa que fala, eu quero compromisso. Então não vai ser maduro se eu continuar do seu lado. Porque isso vai me trazer ilusão. Então, nesse sentido que a gente tem que entender esse negócio de, né, é maturidade. Agora, quando você soltou aqui no meio de tudo isso, no desinfantil, bom, aí já é outra história, né? Aí já é outro comportamento que, aí já, né, é um problema que não tem a ver com essa questão de PA, amizade colorida, aí já o buraco é mais embaixo, né? Aí já é outra história, aí já é pedofilia, pelo amor de Deus. Aí já é outros patamares, certo? Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Lembrando a você que eu coloco muita coisa lá no Instagram. É só você digitar lá, André Massolini, que você vai me encontrar lá no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto